Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos refletido sobre alguns aspectos da vida cristã a partir de textos do Evangelho de São João Cada um dos evangelistas recolheu os ensinamentos de Jesus, a sua palavra justamente para nos ensinar a forma de ser discípulos de Jesus E como nós temos insistido na igreja, no Brasil inteiro discípulos, missionários Quem é discípulo já é missionário Quem segue a Jesus já tem o desejo e o dever, a responsabilidade de comunicar aos outros aquilo que recebeu do próprio Senhor Todos os discípulos de Jesus tiveram que aprender com ele este caminho para ser missionário, para ser seguidor de Jesus que é exatamente o caminho do serviço Duas palavras O serviço e o amor No Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 1 a 17 se descreve o episódio do Lava Pés Antes da festa da Páscoa Jesus convida seus discípulos para celebrar com ele E se apresenta como o verdadeiro cordeiro Doando-se totalmente Tal ato demonstra a total obediência de Jesus ao projeto do Pai Ele foi obediente até a morte Como ensina o apóstolo São Paulo na carta aos filipenses Amando os seus até o fim Como está no início do capítulo 13 do Evangelho de João Uma atitude que entra em flagrante contraste com a atitude de Judas Iscariotes Aquele que joga com todos os interesses e acaba traindo a Jesus Jesus inicia os seus discípulos no mistério da sua paixão Os capítulos 13 até 17 do Evangelho de São João São esta iniciação, esta formação de Jesus para os seus discípulos E ele o faz primeiro com um exemplo Nosso Senhor faz, depois pode falar Jesus se envolve com uma toalha Coloca água na bacia Começa a lavar os pés dos discípulos Todos entram em choque Justamente porque esse serviço De lavar os pés Era função de escravos Mais uma vez O Senhor entra em contraste Com a mentalidade corrente Inclusive com o jeito de entender as coisas Que estavam na cabeça dos próprios discípulos de Jesus Que buscavam a honra e o poder Aquele que é o Mestre e Senhor Se coloca como servo de todos Mostrando que a verdadeira grandeza Não está nos altos cargos Mas no serviço aos irmãos No entanto Nós sabemos que nem todas as pessoas Inclusive do meio dos discípulos de Jesus Nem todas as pessoas aceitam Um Messias serviçal e servidor A recusa de Pedro Que não quer que Jesus lave os seus pés Nos leva a um drama Ou aceitamos O firme propósito Do serviço Da disponibilidade Ou então Não teremos parte com Cristo Há então Uma mudança drástica de Pedro Senhor Não lave somente os meus pés Mas também as minhas mãos e a minha cabeça É o Pedro espontâneo Pedro exagerado Pedro muito parecido conosco Quando somos chamados a seguir Jesus E esta é a vocação de todos os cristãos É necessário mudar o nosso horizonte Nossos objetivos Nosso ponto de chegada Não existe uma fé que já esteja prontinha É um longo caminho Até nós compreendermos efetivamente O projeto de Deus Veja o que aconteceu com São Pedro No primeiro momento ele se recusa Ele não quer aceitar Aquela proposta de Jesus Mas logo em seguida Ele acolhe Ele percebe Que ali estava o sentido da sua vida Ele é chamado a dar continuidade De onde parou Mas não é necessário começar tudo de novo Jesus respeita a caminhada de Pedro Como respeita a nossa caminhada E quer que nós descobramos Novidade acima de novidades É como um girassol Que ao crepúsculo Interrompe a sua caminhada Mas ao raiar do dia Ele se abre de novo Com o efeito da luz Há um outro texto muito importante Muito bonito Além desse capítulo 13 Que é o do Lava Pés Que edifica tanto as pessoas Quando nós acompanhamos a narrativa Como também Todas as vezes que participamos Da cerimônia do Lava Pés Na quinta-feira santa Eu posso dizer A todos Que é de grande alcance espiritual E de crescimento Quando a gente se inclina Para celebrar o Lava Pés E assim Eu expresso aquilo que Toda a comunidade é chamada a viver De forma que Todas as pessoas Hão de procurar A sua forma De realizar o Lava Pés O Espírito de serviço Mas o outro texto Que é do capítulo 21 Do Evangelho de São João Nos ajuda a compreender Mais ainda Como precisamos ser Seguidores de Jesus A aparição de Jesus De Jesus ressuscitado Evangelho de São João Capítulo 21 Versículos 15 a 19 Um diálogo entre Jesus e Pedro Sabemos o que aconteceu Jesus já tinha aparecido a eles Mas parece que as coisas Não estavam ainda muito claras E Pedro diz Vou pescar Alguns dos seus companheiros Vão junto E eles passam a noite inteira Pelejando Para pegar algum peixe E não conseguem nada De madrugadinha É Jesus que aparece À beira do lago Pergunta Como estavam as coisas Depois Jesus manda julgar a rede João reconhece Pedro todo estabanado Corre e vai para a praia Para se encontrar com o Senhor E ali Acontece Depois de Jesus Mesmo ter preparado Alimento para eles E deles Recolherem tantos peixes Nosso Senhor Tem um diálogo Profundo com Pedro Simão Tu me amas Mais do que estes? Aqui Está um dos conceitos Mais importantes Da nossa fé cristã E para nós Seguimos o projeto Que Deus tem Para o seu povo O amor Não qualquer amor Mas aquele amor Que a gente chama de Agapé Que é o amor de Deus Sem medida Sem restrição Sem qualquer moeda De troca É um amor Gratuito É justamente Por este amor Que Jesus Interroga Pedro Pedro responde Dando uma voltinha Senhor Tu sabes tudo Sabes que eu sou Teu amigo Este amor Sobre o qual Pedro responde Pode ser interpretado Da seguinte forma Seria o amor Aquilo que é útil Amar o que é agradável Amar o que é bom Ora Tais formas de amor Numa simples palavra Não correspondem Ao chamado de Jesus Não pode haver Qualquer interesse Trata-se De amar Por inteiro Jesus faz a pergunta Três vezes a Pedro E só na última tentativa É que Jesus Modifica a sua pergunta E Interroga Pedro Utilizando o verbo Amar No sentido Profundo Diante da última Indagação Pedro ficou triste Porque Jesus Perguntara três vezes A tradição Vê aqui uma comparação Com a tríplice Negação de Pedro Mas vai além Vendo a fragilidade De Pedro Em não conseguir Corresponder Ao amor Proposto por Jesus Ele vai entender Pouco a pouco Depois Pedro Na sua humanidade Muito frágil Não consegue Responder A inteireza Do amor Que Jesus Lhe solicita No seguimento Mas mesmo assim Jesus não deixa De amá-lo E confiar-lhe A sua missão Segue-me Jesus diz Fortemente Para Pedro Segue-me Porque a realização Plena Inteira Deste Amor Completo Que Jesus Pede de Pedro Só pode acontecer Através Da ação Do Espírito Santo Que Jesus Envia E que dá A Pedro Aos outros discípulos E a nós A capacidade De amar Como Ele Nos amou Lembremos O capítulo 15 Do Evangelho De São João Nós também Ao escutarmos O convite De Cristo Segue-me Nos colocamos No caminho Como discípulos Missionários Do reino de Deus Anunciando Como fez a Samaritana Vim de verde Um homem que me contou Tudo o que eu tenho feito Não seria ele Porventura O Cristo Proclamar Não mais com dúvidas Mas com toda a convicção De que Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida Este segmento Só pode chegar Ao seu ponto alto Uma experiência De vida E testemunho Seguindo a Jesus E doando A nossa vida A Ele Ao Pai E ao Espírito Santo E oferecendo Este amor A todas As outras Pessoas Amar Com a mesma medida Que Jesus Nos amou Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Minha saudação Cheia de gratidão Ao padre André Teles Que sempre que é necessário Me substitui Neste programa Conversa com o meu povo Participei De um belíssimo Encontro De bispos Sacerdotes Religiosos Que aconteceu em São Paulo Lá na Mariápolis De Neta Promovido Pelo movimento Dos folclores Nós éramos Mais de 150 Participantes De terça-feira Até a sexta-feira O encontro Se organizou Para Um momento Privilegiado De troca De experiências De aprofundamento Da nossa vida E do nosso ministério Eu estive Nesse encontro Até a quinta-feira Porque na sexta E no sábado Eu como representante Da CNBB Na função De assistente Da renovação Carismática Católica Estive em Goiânia Para a reunião Do Conselho Nacional Da renovação Carismática Católica São oportunidades Privilegiadas De encontro Com pessoas Com gente Que ama a igreja E que nos estimula Para nós vivermos Cada vez mais A nossa fé Na segunda-feira Eu estive de manhã Na igreja Do Carmo Quando nós recebemos Do IFAM Instituto do Patrimônio Histórico Recebemos duas imagens De Santa Tereza Devidamente restauradas Um trabalho muito bem feito Para esse patrimônio Artístico Cultural Ali da igreja Do Carmo Deus seja louvado E agora nós estamos Buscando caminhos Para outros trabalhos De restauração Como A capela Do Hospital Da Ordem Terceira A igreja das Mercês E outros locais Que precisam De uma atenção E nós estamos Procurando Os recursos Os caminhos Através de instituições Que possam ajudar Eu participei também Na segunda-feira Da comemoração Dos cinco anos Da chegada Da comunidade Sementes do Verbo Aqui em nossa Arquidiocese Um momento bonito De ação de graças E de envio Porque agora Se abre mais Uma comunidade Uma casa de missão Da comunidade Sementes do Verbo Lá no Rio de Janeiro Então de Belém Nós enviamos agora Cinco missionárias Que vão começar Um trabalho bonito Lá no Rio de Janeiro Pessoas Que saem daqui Da comunidade Sementes do Verbo Meu agradecimento A Dom Orani Cardeal a serviço Do Rio de Janeiro Que aceita Esta nova missão Que estamos abrindo Dessa forma Daqui de Belém Nós estendemos A nossa presença missionária A vários Outros locais Eles já abriram Casas de missão Em Portugal Na Bélgica No Canadá Agora no Rio de Janeiro Já tem casas de missão No Tocantins Aqui E várias casas De aliança Espalhadas pelo estado Do Pará Do Maranhão E outras áreas Do nosso país Deus seja louvado Por todas as vocações Missionárias Agora Os missionários Que nós enviamos Duas são Já daqui Formadas aqui Nascidas no Pará E bem preparadas Para assumir Estas missões Perguntas que as pessoas Nos enviaram Uma pergunta A pessoa não se identificou Mas diz assim Eu me casei Pode ser anulado Não existe divórcio Na igreja Os meios de comunicação Recentemente Sem prestar atenção No conteúdo Do decreto do Papa Que fez uma simplificação Do processo De reconhecimento De anulidade Um casamento Que aconteceu A celebração Na igreja Mas faltaram Condições Afim de que Esse matrimônio Tivesse a validade Sacramental Quando isso acontece O tribunal Da igreja Analisa E constata Que não houve Validade Daquela celebração Matrimonial O casamento Celebrado Validamente Ele não pode Ser anulado Não pode ser Cancelado A recomendação Que eu faço A pessoa Que nos mandou Essa pergunta Aliás Como várias pessoas Têm feito O nosso número De WhatsApp Para as perguntas É 98802 3444 Então a minha resposta É que essa pessoa Entre em contato Com o paroco Da sua paróquia Para num diálogo Pastoral Tranquilo Verificar As condições Com as quais Este matrimônio Foi celebrado Para verificar Se houve algum problema Na realização Deste matrimônio Ana Cláudia De Belém Diz que é Muito boa A iniciativa Da mensagem Pelo WhatsApp Muito obrigado Ana Cláudia Eu agradeço E todas as pessoas Que já começam A mandar As suas perguntas Através do WhatsApp E ela faz a pergunta O que a igreja orienta Quanto a doação De órgãos Não há qualquer problema Quando Uma pessoa Tem lá um acidente E o cérebro Já 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 não funciona Mais Então Funciona Um pouco Aquela Aquele bombeamento De sangue Através dos equipamentos Médicos Então A pessoa Já está Numa situação Irreversível Pode se tomar Córnea Ou coração Ou rinho Não sei Tantas coisas Não há qualquer problema Que a pessoa Seja Uma doadora Possível De órgãos Quando Eventualmente Ela falecer Nestas circunstâncias Específicas Não há qualquer problema Antônio Júnior É lá de Altamira O batismo Na igreja católica É pagão Realmente Antônio A pessoa Que lhe deu Tal informação Ou que acenou Desta forma Ela Ocarece Absolutamente De formação De conhecimento Porque o batismo Que a igreja Católica dá É aquele Que está lá No capítulo 28 Do evangelho De São Mateus Batizar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo É este batismo Que nós recebemos Quando crianças Jovens Ou adultos Nós recebemos O batismo Em nome da Santíssima Trindade Batizados em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo E do Espírito Santo É o batismo Cristão Aquele de que São Paulo Fala na carta Aos Efésios A um só Batismo Daí repito Algo que já Expliquei em outras Ocasiões Não se pode Não se pode repetir O batismo Batismo Feito uma vez A pessoa está Batizada Torna-se Templo do Espírito Santo Definitivamente E essa pessoa Se se faz Batizar uma segunda Terceira Ou mais vezes Realmente Não está fazendo Nada de sacramento É apenas um banho Na água Mas o que valeu Foi O primeiro batismo Se ele foi feito Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E se quem batizou A igreja Que batizou Acredita na necessidade Do batismo Para a salvação Porque se a pessoa Não acredita Naquilo que está fazendo Como terá O valor sacramental O valor verdadeiro De incorporação Na vida da igreja E no corpo de Cristo Celso Figueiredo Aqui de Belém A comunhão espiritual Vale Eu assisto sempre A missa Pela TV Nazaré Celso Quando uma pessoa Tem algum motivo Que ele dificulta A participação Na Santa Missa Ela se une A aquilo que se celebra Na igreja Um enfermo Que não pode ir à igreja E acompanha A transmissão Da Santa Missa Não está participando Integralmente Da Santa Missa Porque isso É necessário Que você esteja Presente na Assembleia Que participa Do Mistério de Cristo Mas a pessoa Se une A comunhão Que se faz Onde a missa Está sendo celebrada Então Esta pessoa Ela faz O que nós chamamos De comunhão Espiritual Ela se une A missa Que é celebrada Mas é bom Nós sabermos Que não podemos Substituir A participação Na Santa Missa Quando você vai Comungar Sacramentalmente Não podemos Substituir Por uma comunhão Espiritual Às vezes Feita de comodismo Que a pessoa Não quer sair de casa Não quer Se mover Para participar Da Santa Missa Com a comunidade Na qual Ele é chamado A viver E a celebrar O mistério De nosso Senhor Jesus Cristo Pergunta Que chegou Sem o nome Da pessoa Tenho Vício Da bebida Isso é pecado? Meu querido Irmão Ou irmã Eu quero Primeiro Lhe dizer O quanto Nós amamos A todas As pessoas Que têm Algum vício Que precisam Ser ajudadas Estimuladas Existe um mandamento Que diz Não matar Não se trata De dar uma facada Ou tiro Uma outra pessoa Muitas vezes A gente Mata Ou se mata A conta gotas Veja o que nós Acompanhamos Das pessoas Na fazenda Da esperança Como é bom Ver a recuperação De jovens E adultos Na segunda Feira Chegaram De Manaus Onde participaram Durante 45 dias De um curso De formação Dois jovens Dos primeiros Dos primeiros Que entraram Em nossa Fazenda Da esperança Voltaram Com uma disposição Imensa De ajudar Os outros Que chegam Experimentaram Este caminho Bonito De transformação Da vida Ou a bebida Ou outro tipo De drogas E como fez bem Ver esses jovens Que voltam Restaurados Recuperados Eu sugiro Meu irmão Ou minha irmã Quem fez a pergunta Que tenha cuidado Para não acabar Com a própria vida E vá Em busca De alguma solução Para vencer O vício Da bebida Lucas Santarém É de Abaitetuba Queria que o senhor Explicasse a frase Maria Sacrário Vivo Não entendo O Sacrário Na Santa Missa E na igreja É onde a gente Coloca as ósseas Consagradas Nossa Senhora No seu ventre Ela trouxe Aquele que nós Encontramos No Sacrário Aquele que nós Comungamos Que é nosso senhor Jesus Cristo Por isso Uma Tradição Costume Muito antigo Veio a usar Essa expressão Referindo-se A Nossa Senhora De Tabernáculo De Deus De Sacrário Vivo É assim que nós Consideramos a Virgem Maria Peço a você Que anote O nosso número Para as perguntas Através do WhatsApp 98802 3444 Você vê Como Existe uma facilidade Maior agora Para você Mandar as suas perguntas E assim Nós buscamos juntos As respostas Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto